Fala galera, fala nação rubro-negra, cheguei e estamos de volta com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Galera, seguinte, mais uma notícia, mais uma informação aí, uma atualização sobre a situação do Claudinho e também uma pequena atualização sobre o De La Cruz, tá? Eu vou colocar aqui o vídeo para rolar para vocês, a notícia, a informação trazida aí na ESPN hoje. Só que antes, para quem ainda não viu, hoje mais cedo eu até postei aqui no canal um videozinho falando rapidinho do VAR, do último jogo do Flamengo, sábado contra o Palmeiras, que teve aquele pênalti lá, que o árbitro não deu, tá? Eu trouxe para vocês mais cedo falando o que teria saído no áudio do VAR. Agora eu trouxe o áudio para vocês ouvirem, vou colocar aqui, é um minutinho o áudio, vocês vão ouvir o que o árbitro falou, tá? E em seguida a gente vai falar aí do Claudinho. Antes, mas não menos importante, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar a notificação. Quero saber a opinião de vocês, prestem atenção no que o árbitro fala. Sem foto, nada, sem foto, ataque! Legal. Não, vai jogar, vai jogar, vai jogar. Esperou o contrato e cantaolão, vai jogar. Guardo, checando. Canto lá, canto lá. Não tem que ter contato mínimo, contato mínimo e ele se joga. Pode ir lá no canto. E se tem impacto. Não, retardo, não. Você retarda o movimento. Deixa eu ver a corrida do atacante agora. Qual é o seu conceito, Ramon? Pra mim não tem impacto nas costas dele, ok? Tem o contato e não tem impacto para derrubar ele. Ele segura, passa o que se joga. Velocidade normal, por favor. O contato é mínimo. É meio ombro, meio lateralizado o contato. Ele sente o contato e ele cai. Ok, tudo checado. Pode seguir, Ramon, o que você viu no campo, ok? Ok, obrigado. Galera, vocês ouviram aí. Simplesmente ele disse que não houve impacto suficiente para derrubar o jogador. E mais, ele ainda fala que o jogador atrasa a passada e se joga. É isso mesmo que vocês ouviram aí. Dá pra acreditar nisso? Dá? Eu queria saber o comentário de vocês. Qual a opinião de vocês? O Everton Ribeiro atrasou a passada? Se jogou? Não teve impacto? Meio lateral? Foi nas costas, cara. Os caras querem discutir com a imagem. Enfim, quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. Vamos lá, vamos ouvir a informação do Claudinho aí agora. também chegar, porque aí é um outro nome também importante e a gente viu já o Marcos Braz falando sobre essa questão, né? A questão ali da relação dele com o clube russo, de contusão também, mas a expectativa de um tremendo jogador, hein, Cícero? É verdade, Bruno. Antes de eu entrar no Claudinho, deixa eu só fazer um adendo aqui. Primeiro, vocês estavam discutindo aí o investimento a longo prazo, né? São 10 anos de diferença, né? O Alan tem 26 anos e o Arturo Vidal 36. Então, nisso aí, o Flamengo ganhou 10 anos e muito mais dinamismo. E a outra, por mais que venha o Alan que marca bem, que tem o Eric Pulgar, o João Gomes era muito melhor do que todos eles na marcação. A torcida do Flamengo lamenta até hoje a saída do João Gomes, já que o Flamengo arrecadou um bom dinheiro, mas também está gastando todo esse dinheiro em outros reforços. E ele era a peça fundamental ali de primeiro volante. O cara marca muito forte, muito dinamismo, corre, briga. Então, feito esse adendo, vamos falar do Claudinho? O Claudinho quer vir para o Flamengo. Já tem praticamente tudo acertado financeiramente, ele e o seu empresário com o Flamengo. O Flamengo quer o Claudinho. O que está pegando agora é acertar a parte financeira com o Zenit da Rússia. Por quê? Ele custou 15 milhões de euros do Red Bull Bragantino para o Zenit. Só que na época, o euro estava mais valorizado e que valia naquela época 92 milhões de reais. O Flamengo mandou os mesmos 15 milhões de euros, só que agora, com a desvalorização do euro, está em 80 milhões de reais. O que está pegando? O Zenit quer recuperar aquele investimento, sabe que o euro desvalorizou e quer que o Flamengo aumente um pouco a proposta. O jeito da diretoria do Flamengo negociar é assim. Eles começam mandando uma proposta mais baixa. Se colar, ótimo, o jogador vem mais barato. Mas quando não é aceita a proposta, que é o caso agora, você pode ter certeza absoluta. O Flamengo quer o Claudinho, o Claudinho quer o Flamengo. O Flamengo, daqui a pouco, tem tempo ainda. A janela de transferência do Brasil só fecha no dia 2 de agosto. O Flamengo vai mandar uma proposta maior um pouco. Não muito maior. Mas vai colocar um calabouco ali, né? Agradar o Zenit, aumentar um pouquinho. Eles vão poder dizer que recuperaram praticamente todo o investimento e já usaram o jogador aí, acho que por quase 3 anos. Então, essa é a situação, eu posso quase que afirmar. Entre negociação, a gente não pode cravar nada. Mas se for depender de aumentar um pouquinho, o Flamengo vai aumentar e ele vai vir. Agora tem esse problema que eu acho que não é grave. Ele se machucou num amistoso contra o Ferner Bat, aos 24 minutos do primeiro tempo. Um simples amistoso. E ele estava colocando gelo ali na perna direita. Ninguém sabe ainda exatamente que lesão que ele teve. Foi na perna direita, entre a coxa e o joelho, não se sabe. Mas isso não vai ser empecilho porque o Flamengo, quando contratou o Ayrton Lucas, ele estava vindo de uma fratura. Muita gente condenou. Está contratando um jogador machucado, não se sabe, a extensão da lesão. Então, isso não vai ser problema. O Flamengo já deve saber que a lesão não é tão grave. E isso acho que é questão de dias para o Claudinho vir. Ah, boa, Cícero. Obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho para você. A gente vai aproveitar e... Fala, Cícero. Ô, Bruno. Ô, Bruno. É justamente aí, esquecendo aqui, de a gente chamar o Marcos Vraz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, para falar justamente como é que andam essas negociações com o Claudinho e também com o Delacruz, né, do River Plate. O mesmo problema que aconteceu para a Ayrton Lucas. Eu não sei se você se recorda, um dia antes da gente fechar, de concluir toda a contratação, ele teve uma pancada enorme. A gente foi bastante questionar. Ele vai contratar um jogador que está machucado, que não sabe o grau de lesão. Não é bem assim, porque quando acontece situações como essas, a gente redobra, né, o Departamento Médico do Flamengo, redobra as atenções e os cuidados em relação ao que se pede em exame. Sim, não tem, infelizmente, não tem absolutamente nada que aproximou mais ainda o jogador do Flamengo, nas questões financeiras, nas questões negociais, não tem absolutamente nada. Mas quanto em relação à lesão, até agora não nos preocupa. Tem alguma atualização em relação ao Delacruz? Nenhuma, é o que eu falei. O River está sentado em cima da multa contratual, perto de 16 milhões de dólares à vista, e isso é inviável para o Flamengo. Ah, entre o Claudinho e o Delacruz, eu prefiro o Claudinho. Até porque você tem um poder de retorno esportivo. Entre o Claudinho e o Delacruz, eu vou ser muito sincero para vocês, o Claudinho joga muito, mas eu acho que eu seria mais o Delacruz, né? Mas vamos lá. O que vocês ouviram aí, já existe informações, né, do... vindo lá da Argentina, que o River Plate estaria disposto a negociar o Delacruz com o Flamengo. Essa informação é extra-oficial, ainda não é uma informação oficial, ou seja, o clube não formalizou, não falou isso para o Flamengo. Portanto, é extra-oficial. Sobre o Claudinho, segundo o repórter da ESPN aí, é uma questão de valores. Quando ele foi contratado, o euro estava mais alto, mais valorizado. Então, eles querem... Existem várias notícias aí dizendo que o Zenit queria 30 milhões, não é isso. O Zenit quer, pelo menos, pelo menos, o valor que ele investiu no Claudinho para liberar o jogador. Ou seja, o Flamengo teria que aumentar um pouquinho, de 15 para 17 milhões e uns quebradinhos. Eu acho que vale a pena pagar isso no jogador, tá? Agora, entre um e o outro, se fosse para escolher só um, eu acho que eu escolheria o Delacruz. Quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Quem você traria? Claudinho ou Delacruz? É isso, galera. Não saia do vídeo sem deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Espero você no próximo vídeo. Agora eu fui. Saudações, Bruno Negras. Salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação. Tchau. 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 Tchau.